aqui com a Revana Oliveira, que tá inclusive, né, acompanhando o caso ali daqueles carros lá que ficaram praticamente submersos na água em plena T9, parecia que tava no meio de um rio, Revana. Boa noite, como é que foi essa história e como é que tudo acabou? Boa noite, Branquinho, boa noite a todos. Graças a Deus tudo terminou bem, apesar do susto. A Rose, que está aqui comigo, ficou meia hora aproximadamente dentro desse carro, com a água subindo, quando ela foi resgatada, a água já tava ali no rumo, mais ou menos na altura do banco, né, ela ficou ali, né, tentando socorro. Ela vai explicar pra gente direitinho como é que essa história aconteceu, ela tava voltando pra casa, tinha ido ao banco e foi surpreendida pela chuva, porque ali na baixada da T9, a água realmente sobe muito rápido. Muito boa noite pra você, Rose, agora mais aliviada. Me conta, por favor, então, ali no vídeo a gente percebe dois carros, né, primeiro um carro também rodou como o seu e esses carros se chocaram, e aí só assim, então, que você foi socorrida? Sim, primeiro eu tava com... era bem o início da chuva, né, eu tentei estacionar, mas já tava cheio de carro e quando eu consegui estacionar, não, quando eu ia estacionar, o carro rodou E aí eu fiquei ali, não tinha jeito de sair dali, né, e tinha uma loja em frente, a moça falava, não, não desce, não desce, a hora de descer vai ser levada, né. Aí eu fiquei, liguei pro bombeiro umas três vezes, ele, ah, a gente tá indo, tá indo, mas eu saí de lá, não for. E aí depois de uns 25 minutos, um outro carro rodou. Aí quando rodou, o pessoal que tava lá em cima, que eu também não tava vendo, aí viu e foi salvar elas, foi tirar elas de lá. Aí quando eu tava tirando elas, aí eu peguei, abri a porta e gritei, falei, ah, me tira daqui, pelo amor de Deus, né. Aí eles me tiraram de lá. Agora, imagino que o sufoco foi grande demais, porque como eu falei no comecinho, a água, ela tava subindo, né, você se via cada vez mais sendo, a enxurrada tava entrando no seu carro. Sim, e assim, e toda hora o carro, a frente levantava, tá, isso que era o meu pânico, né, eu falei, levanta, vai, o carro vai descer e não vai ter como eu sair, né. E depois começou a entrar água, quando o outro carro parou perto do meu, né, bateu, né. Aí que a água começou a entrar, e muito rápido. A sorte que os rapazes vieram e tiraram, né. Só tem a agradecer, né, que foram solidários, né, ajudaram, porque se fosse esperar pelo corpo do bombeiro, tava lá até agora. Foi uma operação, inclusive, bem arriscada, né, a gente observava ali que a correnteza tava muito forte, em um determinado momento, em um determinado momento do vídeo, eles gritam, né, que precisavam de uma corda, eles fizeram como ali pra conseguir salvar você sem que ambos fossem levados pela água? É que eles, assim, já estão preparados, que diz que ali acontece isso direto. Então, ele já tava com corda, e aí já deu a corda lá pra segurar, é que não dá pra ver direito, né. Mas tava muito forte, a água tava, sim, até a minha cintura, e dentro do carro já tinha passado o banco. E, sim, foi sorte deles estarem ali mesmo, né, porque ali só tava entrando água naquele momento. Rose, a gente tá num momento de chuvas muito fortes aqui em Goiânia, né, você já é acostumada a dirigir aqui na cidade, foi surpreendida pela água. Acho que vale a gente fazer uma alerta também pros motoristas, né, pra quando ver, não realmente pensar que vai dar tempo. É, eu achei que daria tempo, né. Eu acho, assim, começou a chover muito forte, tem que parar. Tem que parar porque acho que não tá preparado, a cidade não é preparada pra essa chuva forte, né. Felizmente, agora, como eu disse no começo, aliviada, né, só ficou a história pra contar. Ah, sim, agora é a aventura pra contar. Branquinho, quer fazer mais alguma pergunta pra Rose? Primeiro, primeiro, eu tô impressionado, porque você ia entrevistar uma pessoa que acabou de ser salva, coloca o vídeo na tela, olha lá, de uma situação angustiante, maluca aquela ali, e aí eu achei que ia me deparar com uma pessoa ali no estado, né, de quem acabou de ser salva. Aí ela vem sorrindo, plena, maquiada e com um sorriso no rosto, né, eu fiquei surpreendido. Parabéns pra ela. Agora eu quero saber o seguinte, ela tá bem, graças a Deus. E o carro, e os carros? Mas eu perguntei isso pra ela. O carro foi guinchado, né, Rose? E agora a expectativa é que o seguro realmente pague. Ah, é, porque dizem que agora, né, de uns tempos pra cá, é obrigatório pagar, né. Aí eu acho que paga. Então, a Branquinho, é isso aí, é torcer pra que esse realmente, o seguro realmente cubra esse prejuízo dela, e ela tá aqui porque ela só tá tirando lições positivas disso, né, se preparou todo pra atender a gente, e realmente agradecida por ter tido esse livramento na tarde de hoje, né, por volta ali das três horas da tarde, cerca de meia hora dentro desse sufoco todo, parecia um filme de terror, né, como a gente falou aqui, né, a água subindo o tempo inteiro e ela presa ali sem poder sair, e terminou nesse desfecho, felizmente, tudo bem. É, vai ter que ver na pólice, né, na pólice, tu segura ali, se cobra essa questão de acidentes naturais, não sei também se a chuva entra em acidentes naturais, mas deve entrar, tem que ver se cobre na pólice. A gente fica preocupado que a imagem, gente, enche a tela, por favor, é angustiante. E aí vê, agora coloca ela aqui, vê que ela tá bem, depois de uns maus bocados como esse aí, é muito, né, é muito reconfortante. Agradeça a ela aí e dê um abraço, porque os bens materiais, esses aí a gente corre atrás e recupera. O importante mesmo é a saúde, é a integridade física nova.